Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai É pessoal, Lula sancionou aí a lei PL que aprova é o que? Concurso público online, as provas todas online, seja a prova oral, prova objetiva, todas as provas, até prova física online Não sei como é que vai ser a prova física online aí, mas assim ó, o que é que vai acontecer? Vai, é um jeito de os filhos dos políticos entrarem, entrarem pela janela, a verdade é essa Aqui pessoal, essa enrolação é ó, na cabeça, na moleira, tá bom? O que vai acontecer, os filhos de políticos que não gostam de estudar, que não tá nem aí pra nada e tal Vai virar como o que? Cabide de emprego, cabide de emprego, só queria saber do que? Estatutária, que ninguém tira, tá bom? Porque as fraudes que vão rolar pessoal, é inúmeras, você não tem ideia das fraudes que vão rolar Então vamos tá falando aqui esse vídeo, vamos tá jogando a merda toda no ventilador, tá certo? Mas como sempre, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para a nova notificação de vídeos futuros Comenta suas dúvidas e suas opiniões, que sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês E dá logo aqui ó, o joinha no vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você indicar para outras pessoas Que tá se interessando pelo assunto e abrir os olhos das pessoas, tá certo? Que não tem cabimento, prova de concurso federal, nível federal aí, online Aí muita gente fala, mas vocês não sabem se vai ser a prova em casa, no computador de casa Ou vai ser em uma escola, em uma sala, ali com vários computadores e tal Pessoal, pare pra pensar, só essa prova é do CNU, concurso unificado Mais de 2 milhões de pessoas Será que se fosse online essa prova, ia ter mais de 2 milhões de computadores para todo mundo? Não ia? Você acha que o governo ia fazer o investimento desse? Investimento absurdo, para mais de 2 milhões de computadores aí para as pessoas Só para fazer prova, só para fazer aquela prova ali, pessoal? Pare pra pensar Fez a prova ali, pronto, guarda o computador Ah, usa para outras, outras provas Pessoal, aqui ó, que nem aconteceu, o concurso da Ebratur, que teve o Ebratur Veja bem, se caísse a internet por 1 minuto, você era eliminado da prova Se faltasse energia por 30 segundos, você era eliminado da prova Se a página fechasse por alguns segundos, você era eliminado da prova Se você minimizasse a página, você era eliminado da prova, tá certo? Ah, aí muitos falam Não, a câmera estava aqui o tempo todo A câmera, pessoal, deixe de ser ingênuo Deixe de ser criança, deixe de ser menino Se a câmera está aqui e tal Você pode facilmente, aqui, ó Botar um celular aqui do lado da câmera, aqui ó Ou do lado do computador Automaticamente você está aqui, ó Olhando para a câmera Você está olhando para o computador E olhando para o celular do lado Outro notebook do lado, outro tablet do lado com as respostas Entendeu? E estava fingindo que não está nada acontecendo E o tablet ali do ladinho, ó Você olhando as respostas E aqui, ó Respondendo aqui Tudo certo Entendeu? Aí erra umas duas a três para dizer que não acertou 100% tudo Naquela manha do gato Entendeu? Se já rola falcatrua com prova presencial Os fiscais ali presencial Presencialmente ali na sala Olhando vocês, olhando as pessoas As pessoas fazem fraude Leva a cartão de resposta lá Os cartões de resposta 100% Está certo? A resposta é 100% certa lá E consegue fraudar, pessoal Muitas vezes Tem gente, ó Que vai com ponto O ponto lá dentro O ponto dentro do ouvido, ó Lá dentro, o ponto Pequenininho Ninguém vê nada E a pessoa só passando lá de fora a resposta E fralda, pessoal Imagine em casa Imagine em casa Você fazendo essa prova em casa Então assim, ó Não vai dar certo Não vai dar certo, tá? E tem muita gente falando que esse concurso Que nem eu falei no início Esse concurso aí É um jeito Uma maneira De fraudar Pessoas que nem o pessoal está falando, hein Amigo dos amigos Rapaz, o pessoal da internet É terrível Vocês, é demais, meu Seus comentários de vocês aí É demais Eu quero ver esses comentários aqui no vídeo Bota o vídeo para alavancar esse vídeo aí Tá certo? Para todo mundo Não, eu concordo Realmente Tem gente reclamando do governo Tem gente falando do Que só é só a maneira Que o pessoal coloca os amigos dos amigos O filho O primo do primo A parente A esposa Não sei o que Entendeu, pessoal? Então assim É o que parece Se o pessoal está falando Não é de boca para fora Mas é o que parece É um projeto que está tramitando Até tem 20 anos O projeto não está tramitando ao mês Um ano não Pessoal, cinco anos não É 20 anos Só veio ser aprovado agora aí Entendeu? Aí tem gente dizendo Ah, nova lei Um novo projeto aí Questão do futuro e tal 20 anos isso tramitando Veio ser aprovado agora Que questão de futuro? Por que que não foi aprovada antes lá? Por que foi aprovada agora? O que que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, meu irmão? Abra o olho Abra o olho Jovem Entendeu? Então assim, ó Ao meu ver Ao meu ver Não vai dar certo Não vai prestar Já não está prestando, certo? Aí o exemplo que eu falei O exemplo do concurso da Embratur Que foi online Foi em casa Tem muita gente dizendo Ah, não vai Pode ser na minha escola e tal No da Embratur foi em casa Tá certo? Foi em casa No seu computador lá e tal Então assim Fraude rolou a solta Com certeza rolou fraude a solta Muitas coisas rolaram ali Naquele concurso E não pode Não tem como descobrir Tem só uma câmera de frente Pra você ali Ela vai ver o que está acontecendo atrás O que está acontecendo atrás da câmera ali Está acontecendo um milhão de coisa Um milhão de coisa ali Certo? Um milhão E só está olhando pra você a câmera Não é que nem o fiscal Que olha toda a sala Está olhando você por trás Pela frente e do lado Mesmo assim tem fraude A câmera só está olhando pra você ali Entendeu? Então isso é loucura Agora esse projeto aí Os órgãos federais Mas quem quiser aderir Já agora Já quiser aderir Já pode Ou 100% 100% A prova online Ou fracionada Metade online E as outras fases presenciais Tá? E aí eles que vão decidir Agora a partir do dia 1º de janeiro De 2028 A prova Isso tudo aí Que aconteceu essa lei Vai ser obrigatório Pra todos os órgãos federais Tá bom? Mas menos pra concurso de juiz Certo? De juiz não vai poder Essa prova não vai poder Prova online de juiz E alguns outros cargos lá Tá certo? Mas você aqui de juiz Não vai poder E aí pessoal? O que é que você me diz? Comenta meu irmão Fala aí Jefferson eu acho isso Jefferson eu acho aquilo Não vai dar certo Nem nada Ah se você acha que vai dar certo Jefferson vai dar certo Vai prestar Vai dar Não sei o que Não sei o que Só que assim ó É muito difícil A gente ter uma resposta De dizer que vai dar certo 100% certo Muito difícil Por quê? Porque não tem lugar nenhum Provas assim Online Que eu falo de concurso Tá? Porque prova de faculdade Tem provas online Até que minha Minha faculdade mesmo Teve provas online Tá certo? Provas online aí Tá bom? E dava pra fazer Algumas coisinhas também Entendeu? Não vou mentir pra você Dá pra fazer um negocinho Só que de concurso público Teve agora em Bratul Eu não sei se teve alguma outra Mas teve em Bratul aí Nível né Nacional Parece que todo mundo ficou sabendo E eu fiquei sabendo Que tem muitos maracutas Muitas coisas Muita gente fazendo Coisa por trás e tal Bora ver no que vai dar No final disso Tá bom? Agora meu irmão Essa lei aí Pro Brasil todo Nacionalmente Rapaz Eu tenho as minhas dúvidas aí Meu irmão Eu tenho as minhas dúvidas aí Não vai Não me ouvir Que nem eu tava cantando A música no início Vai dar merda Vai dar merda O quê? Ó Vai dar merda Vai dar merda Vai dar Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda É Vamos lá pessoal Curte, curte, curte Curte o vídeo Se inscreve no canal É importante você se inscrever Tá bom? E comenta Muito importante Mete aí seus comentários Isso, isso, isso Que vai ter milhares de pessoas Comentando aí Ó Isso, isso, isso E bota o vídeo Pra explodir Lá pra cima Tá bom? Tamo juntão Daquele jeito Valeu Beijo Tchau Tchau